Olá a todos, eu sou Mimi Cat e vou fazer a minha música comigo. Muda, eu sou uma grande confusão, o pai tardeiro que sei que eu sei lá, que fazer amor pra mim assim não dá, porque parece que não sou mais eu, ai coração, ai coração, ai coração, ai coração, diz-me lá que seja meu.